Hoje eu quero falar com você sobre o DEA e o porquê que ele é um dos suplementos mais comentados da atualidade. E muitos procuram o DEA com a finalidade de aumentar a testosterona. Então segue comigo até o final do vídeo que eu vou te falar um pouquinho mais sobre o DEA, se ele tem realmente essa função de aumentar a testosterona. E vou te apresentar um DEA importado da Life Extension de excelente qualidade. E é claro que eu vou te falar ainda como pagar ainda mais barato, com desconto exclusivo aqui do canal da E1 Suplementos. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Felipe e sejam muito bem-vindos ao canal da E1 Suplementos. Hoje eu quero falar com você sobre o DEA, que é um precursor hormonal que nós produzimos naturalmente no nosso organismo. E ele é responsável principalmente pelos hormônios sexuais como a testosterona, o estradiol e o DHT. Porém, a partir dos 30 anos, os níveis de DEA começam a cair. E o déficit de DEA no nosso organismo nos traz uma série de complicações. Principalmente para a saúde cerebral, nas articulações e ossos, para a nossa saúde cardiovascular e problemas relacionados a disfunções sexuais, como a falta de libido e a impotência sexual. Todos esses problemas podem estar associados aos baixos níveis de DEA no nosso organismo. E por isso a importância da suplementação. Então tá aqui pessoal, esse aqui é o DEA da Life Extension de 25mg. Nós temos também disponível o de 50 e o de 100mg. E ele tem 100 cápsulas. Então o DEA nos ajuda a retardar o envelhecimento, facilita a perda de peso, mantém a massa magra, ajuda na produção dos hormônios sexuais como a testosterona e o estrogênio, aumenta também a imunidade, ajuda no tratamento das disfunções sexuais, como a disfunção erétil, a falta de libido. E alguns estudos mostraram comportamentos diferentes da suplementação do DEA para homens e para mulheres. Nos homens não apresentou um aumento nos níveis de testosterona, porém apresentou sim melhoras em todos os aspectos sexuais, que tratam da baixa testosterona. Mesmo não aumentando os níveis de testosterona, ele proporcionou um aumento da libido, e ajudou também a tratar a disfunção erétil. Já nas mulheres, os estudos mostraram que os níveis de testosterona aumentaram até 4 vezes. E por isso é muito importante um acompanhamento de um profissional para as mulheres que desejam tomar o DEA. Então segue comigo no vídeo, que agora eu vou te falar como conseguir aquele desconto exclusivo aqui do canal da E1 Suplementos. E para conseguir aquele desconto exclusivo aqui do canal da E1 Suplementos, você vai chamar a nossa equipe de atendimento através do nosso WhatsApp. O link está aqui na descrição, é só clicar, chamar o pessoal e falar que você viu o vídeo do Felipe aqui no YouTube. E que você quer saber como faz para ganhar este incrível desconto exclusivo aqui do canal. Se você ainda não conhece A1 Suplementos, nós somos uma distribuidora, uma importadora de suplementos com sede no Brasil e nos Estados Unidos, trazendo os melhores produtos, produtos originais, com o melhor preço do mercado. Então nos siga lá no Instagram para você conhecer um pouquinho mais de A1 Suplementos. Nós temos postagens diárias. E também acesse o nosso site para conhecer um pouquinho mais dos mais de 6 mil produtos cadastrados. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas, para que todo mundo possa pagar ainda mais barato em suplementação. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais! Peace!